Música Olá meus amores, bom Hoje eu não vou aparecer no vídeo Mas vocês vão escutar a minha voz, obviamente, né Então eu vim mostrar pra vocês o que eu levo para o curso de maquiadora São algumas coisas, no começo eu não levava isso Mas eu precisei comprar Mas eu vou fazer um vídeo falando sobre a minha experiência com o curso Na Embeleze E aí vocês conferem, tá Mas agora só é pra mostrar as maquiagens que eu uso lá Ou que ao menos eu levo, né Vou começar pelos produtinhos de pele Que é Esse é de estringente aqui Tem esse fluido de limpeza da Dylos Tem esse daqui que é um tônico facial também da Dylos Passo 1 ou passo 2, só não tem um passo 3 Tem esse daqui que é o gel de limpeza Da Neo Essensos, Eldora Tem esse removidor de maquiagem da Avon Bem conhecido E no proper ainda, né Tem esse prime facial da Azul Tropical Eu uso também, eu levo também, quer dizer Esses lenços umedecidos de limpeza Levo cotonete Lencinhos Eu não levo exatamente essa caixa Eu levo os lencinhos separados Dentro do saquinho aqui Mas são lencinhos mesmo, tá Levo também Máscara Normal, daquelas descartáveis Levo touca Ela vem assim Mas quando você abre Ela fica assim Tá Uso tanto em mim como num pessoal que eu maquio Tem esse borrifador ou pulverizador Como queiram chamar Da Marco Boni Rosa, lindo Perfeito Ah, também levo Palitos de picolé Palitos de picolé Pra poder raspar os corretivos Os batons, colocar em um disco Mas na verdade eu uso um CD Que eu até esqueci de pegar Mas vou mostrar a vocês agora Eu uso esse CDzinho aqui Como o disquinho Então é um CD normal Tá até sujo Eu tenho que lavar Mas então é esse daqui que eu uso Também uso esses algodões aqui São em forma de disco Vocês devem conhecer Vamos agora para as palitinhas sombras Não tenho muitas Mas são as que eu uso Tem essa daqui da Avon Que é uma marrom Eu não sei se eu vou conseguir abrir elas Mas eu vou tentar ao máximo Ela não quer abrir gente Ela é um marronzinho É a... Deixa eu ver aqui A Tricolo Aveludada Não vi demais na Avon Eu levo essa daqui Também da Vult Na cor 31 Muito linda Levo essa paletinha da Catrice Que ela tem 6 cores Eu uso bastante essa daqui E essa Aqui eu mais uso Essa daqui da Vult Que é a... 03 Drama E eu uso todas as cores Menos essa daqui Assim... Eu uso ela Mas não muito Levo também essa da Essence Mas não uso Tanto quanto gostaria Mas eu levo E tem essas duas últimas aqui Que eu ganhei de uma parceria Do blog Que é da Finza Essa eu ainda não usei Tá novinha Mas tem cor dos lendas E eu tô louca Pra poder usar ela Né? Louca pra usar Tem essa daqui Que eu já tô usando Quero abrir ela Pra vocês verem Mas eu não consigo abrir Calma aí Pronto Consegui abrir São essas duas cores Não sei se a iluminação A iluminação tá legal Mas então Essas cores daqui Tá? Bom De paletinha São essas que eu uso Não é nada Uau Mas é o que me ajuda É maquiar as meninas lá Levo essas esponjinhas aqui Mas eu confesso Que nunca usei Essa daqui Tem o formato de boca E essa daqui De coraçãozinho Muito linda Dá até pena de usar Levo essa tesourinha E essa pinça Pra fazer sobrancelha Mas eu tenho que trocar a tesoura Porque Ela é meio curvadinha Tá vendo? E é melhor Que ela seja reta Agora vamos para essas Que eu estou testando Que eu estou testando E em breve eu conto no blog Para vocês É um gloss da Eudora Ele é um chocolate marrom Bem usado no dia a dia Aqui é o jumbo da NYX Que já está acabando Mas eu estou tentando usar ele até o finzinho Tem um cor vex da Macrylan Tem esse batom aqui da Avon Que ele é na cor melancia Não Eu minto Esse aqui é na cor chocolate Bem legal Tem esse lápis aqui Da Capricho Cores Ele é um preto E ele é enorme Só que eu comecei a fazer Delineado com ele Então ele já sabe né Ficou bem pequeno Tem esse branco da Essence Esse delineador líquido Da Cherry Moya Que já está acabando Gente, achei um blanche aqui No caso ele não deveria estar aqui Mas eu já vou mostrar a vocês É o da Kiko A cor dele É 07 Não sei se vocês vão ver A minha câmera não foca Mas ele é uma corzinha bem legal É essa cor aqui E eu gosto O cheiro dele é incrível Estou tentando aqui colocar Fechar né Pronto, fechei Tem esses cílios aqui da Macrylan Eu já usei ele 3 vezes Eu não vou usar nas clientes, óbvio Mas Estava aqui bastante tempo sem usar Aí eu resolvi usar em umas makes Então Acho que eu vou até tirar ele daqui Tem mais batons Da Avocolor Trend Que é esses dois aqui Um rosinha mais claro Que é na cor Beijinho Tem essa daqui Tem essa daqui Que é um vermelho Na cor melancia Outro batom da Vult Na cor 55 Ele é esse vermelho lindo Usei uma versão de uma cliente Ou uma pessoa lá no curso Na verdade Tem esse lápis Esse mini lápis Vintage Rosa da Capricho Cores Ah, vamos ver o que tem mais aqui Esse lápis aqui é da Vult Para sobrancelhas Tá faltando até a tampa Tem essa lapiseira Retrate Um lápis preto Da Toque de Natureza Um lápis de boca Da NYX Cola para cílios Da Macrylan Transparente Batom da Fenza Gold Na cor 02 Batom vermelho Super vermelho Da Do Avon A cor dele é Vermelho mate Tem um corretivo verde Da Vult Outro batom Da Do Avon Nessa cor aqui Tem outro batom Que eu mais gosto E uso em mim também Bastante Que é o da Quem disse Berenice Na cor Vindito 604 Se eu não me engano Deixa eu ver aqui É isso mesmo 604 Depois eu fecho os batons Senão vai demorar O vídeo Tem esse delineador líquido Da Intense Na cor cinza Já tem resenha Lá no blog Eu deixo por aqui Pra vocês Tá Tem esse Cajal aqui Preto Tá faltando a tampa dele Mas já já eu acho Tem esse lápis preto Da Essence O lápis preto Da Alice Salazar E deixa eu ver E deixa eu ver O que mais E tem uns mini batons Aqui Que é da Deixa eu ver Ives Roche São vários Não tem só esses Mas no momento É o que eu tenho As tampas Dos negócios Que eu Tá mostrando Nesse instante Uma lapiseirinha Um aplicador De cílias Que vem com a máscara Da Da Macrylan Então agora vamos ver A outra necessaire Nessa necessaire aqui Muito fofa Eu levo produtos Para a pele Então Tenho duas bases Da Toque de natureza Essa daqui É na cor 04 É o meu tom de pele E tem essa aqui Na cor 05 05 não Desculpa É 01 mesmo Cumpri uma cor Mais clara Uma mais escura Pra poder alternar Né Que tivesse um tom Assim Médio Mas ainda falta Uma base Para a pele Escura Mas enfim Tem esse corretivo Aqui Da Essence Já saiu até o nome Tem um blanche Aqui Que Infelizmente Quebrou no curso Mas eu ainda Uso O zoeiro Porque ficaram Né Aqui ainda Esse daqui Acho que é na cor 07 Não 09 Tem esse blanche Da Fenza Que eu uso Como iluminador Em alguns momentos Esse blanche Da Colotrend Na cor pêssego Esse daqui Foi A minha professora Que me deu É da NYX E É mosaico Na cor 03 Plume Plume É sei lá Alguma coisa Tem esse Pó compacto Eu não uso muito Porque ele tem um tom Avermelhado E ninguém Tem esse pó compacto Que vem com blanche Super vermelho Que eu não uso Nem o pó Nem o blanche Mas eu deixo aqui Porque eu acho A embalagem Muito linda Tem esse pó Que é o que eu uso Em alguma das meninas Tá E aqui E aqui eu guardo O skin 6 É o que eu mais adoro Na parte da maquiagem São os skin 6 Então deixa eu dar um espaço Aqui Aqui né Tem esse daqui Pra pó Da Macrylan Tem Tem Ah esse aqui Que caiu agora O dual vibe Da Macrylan Eu não vou falando A numeração Porque senão O vídeo vai ficar Muito longo Tem esse Kabuki reto Da Macrylan Também A maioria É da Macrylan Tá Tem esse Desfumar Da Macrylan Tem esse De Chanfrado Da Proarte Chanfrado Da Macrylan Sobrancelhas Aqui é o Kabuki cônico Da Macrylan Aqui é De Blanche Se por acaso Já tiver Colocado A resinha Dos kabukis Da Macrylan Eu vou deixar Por aqui Tá É só vocês Darem uma conferida Tem esse aqui Que é Para aplicar Corretivo Esse aqui É uma escovinha Que eu deixei Que eu tirei De uma Máscara Que acabou Esse também Da Macrylan Para aplicar Sombra É chanfradinho Tem vários Aqui Eu não vou mostrar Tudo Porque senão Só sai daqui Amanhã Tem esse aqui Da Sigma Que é um cônico O resto O resto aqui É tudo Da Macrylan Não Eu minto Esse daqui É da Sigma Também Tem Desfumar Assim Formar de canetinha Tem esse aqui Tem esse daqui Que eu pego Jumbo Né Aplico Jumbo Com ele Tem Esse Desfumar Da Macrylan Vou pegar aqui Outros Esfumar Da Sigma De Aplico Corretivo Com ele Se é de boca Aqui É o Kabuki Angular Se eu não me engano Tem esse aqui E o famoso Linda de gato Da Santa Clara E tem uns Aplicadores Aqui Da Macrylan Que um lado É assim Mais gordinho Outro Já é assim Ideal Para aplicar A sombra É no canto Externo Do olho Tem esse aqui Que eu uso muito Para aplicar a sombra E é isso Amores Tem esse também Para Quando eu estiver Fazendo a sobrancelha Aqueles pelinhos Que ficam lá A gente varre eles Né Então É só isso mesmo Que Eu levo para o curso São esses Produtinhos Que eu me viro bem lá Em breve Eu faço Um vídeo Falando sobre Minha experiência Com o curso Na Embeleza Tudo isso Que eu levo Nesta bolsa Que nem cabe Direito mais Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se gostou Não esquece De clicar em gostei Tá Qualquer coisa Comenta aí No Deixe seu comentário Aí embaixo Eu vou adorar ler E é isso Até o próximo vídeo Amores Beijo Tchau 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 Tchau